Paola, Paola sou eu, Paulina Martins, não se lembra de mim? Eu não sei se pode me ouvir, mas, mas mesmo assim, perdoe você do fundo do coração. Arrependa-se, por favor, dos seus pecados. E pode ter certeza de que o seu nome não será manchado. Eu assumirei toda a culpa.